Atravesso a fronteira com o dedo no meio, cês não vão parar Trouxe um canki do Gluclin, quem manda na save a bebida chava Eu não acredito que essa dona já quer me lançar Incrível como ela mexe com o bumbum E aí, salve, salve Jazz! Cara ou coroa? Coroa? Ó Deu cara Ele começa, rapaziada Brenos escolheu, Jazz começa Certo? Primeira série final da noite Jazz vs Brenos Jazz começa Eu quero ver, eu quero ver Vai, cara A batalha é converso com você, eu não converso Por isso, né, meu mano, eu te espanco nesse beat Já que o papo é converso, eu te mato, é converso Você verso Jazz, você vira vice Vou acabando com você, né, meu mano, cê tá ligado E é por isso que aqui eu não bajudo Falei até de vice, perde essa batalha Você é vice, mas você não mora em Pernambuco Tudo bem, você falou até de vice Sabe que eu já falo, esse é proceder É vice, sua rima é babaquice Investe só a consoante, um MC bom aqui Não se vê Esse cara fala que é vice, cê é jazz Vira jazz, só que rimando, cê perde aqui, né, bete Porque é jazz, ao contrário Cê não acerta o tire em meio, eu ando em zig-zag Tudo bem, só que agora eu sou cristaleiro Você é tipo um atacante, cê entra em zig-zag Eu sou zig-zagueiro, ó Como que eu faço, cê vai perder a batalha E é por isso que agora eu vou a mil Cê fala de civil, você perde essa batalha Eu não sou um civil, sou MC, eu sou civil Você é um civil, tudo bem Então vamos assim Faça o verso que é bom, eu vou além Sabe por que na batalha agora eu vou causar seu fim Você falou até de civil, só que infelizmente na batalha Agora cê dá palha, sua rima é pra que se pode Falar de civil é questão de sonoridade Inverte a sílaba, eu sou campeão Cê nem vai ser, viu, se... Infelizmente, mano, você perde essa batalha E esse aqui que vai ser o jogo Quer falar de sonoridade? Você é o soro E hoje cê vai ficar no soro Olha como o jazz vai brincando com a palavra Vai perder a batalha e agora eu vou avante Você vai pro hospital e vai ficar com o soro E agora o jazz vai te dar um pouco de... Simulando O engraçado é cê falar de soro Por isso na batalha estouro todos os seus poros Cê falo de soro, é a palavra ao contrário Porque eu sou do Egito, eu sou o olho de Oros Tá vendo como que cê não tem? Porque infelizmente na batalha sua rima é mais que patética Porque o Brenos te amassa Cê não rima na estética e cê perde nessa técnica Vamos chegar bem assim, né mano? Cê não tá ligado? Eu faço aqui e agora eu sou meu fã Você quer falar que você é o olho de Oros? Eu tenho o três Nessa batalha é caguia e você é tenxihã Jazz agora vai acabar com esse cara, filho Cê vai perder a batalha, por isso eu uso jutsu Vai perder a batalha porque agora eu tenho o três Então pode preparar que hoje eu tô com o gejutsu Calma, cê não é o tenxihã Sabe porque infelizmente suas rimas foram uma bosta? Você não é o tenxihã, seu amigo dele é caos Por isso que na batalha o caos explode nas suas costas Cê vem rimando, só que sabe que eu faço o verso que é bom Agora não impacto Eu me adapto Falei até de costa, inverte a sílaba Porque eu sou um nigger Te bato com vários tacos Caraca, velho Vocês, mano, citaram, mano, vários bagulho ladrão Vários personagens foda aí que tem três olhos Tá porra da hora, família Jazz atacou, Brenos respondeu Vamos que vamos Quem ganhou o primeiro round foi Brenos Certo, Brenos respondeu Brenos começa Vamos que vamos Vamos lá DJ Luan O gnomo safado No round passado Esse cara na batalha Fez várias citações Citando civil Só que infelizmente Nessa parada Sabia porque que sua ideia Não se repercutiu O engraçado é você falar até de civil Sua ideia nem um rapper curtiu Porque você é o Jazz Se prepara, rima é rara Você só vai pra casa fora do tio Phil Você vai falar de tio Phil Você vai perder a batalha Por isso eu tô no beat Olha como eu vou fazendo analogia Mano, porque o Jazz É o amigo até do Will Smith Só que você perde essa batalha Não é meu mano E é por isso que eu tô nesse freestyle Você perde agora Se você vai ouvir agora Porque nessa batalha Você vai tomar certamente o Will Smith Calma, né? O Will Smith Sabe eu vou rimando de você Nada, espere Não é o Will Smith É o primeiro nome Com esse tal eu faço bullying Porque meu nome é Gary Você nunca jogou lá do Playstation 2 Por isso eu vou fazer No verso que é bom agora aqui Eu, Tom Porque é a diferença Quem é Jimmy Hopkins Quem é Jimmy Neutron Mas o Gary é do Bob Esponja É por isso, né meu mano Que você perdeu o round Sabe por que o Gary é do Bob Esponja Você é o Plankton E agora você chutou o balde Olha como eu vou brincando, né mano Você sabe que agora Não perco o lamento Você fala de espera Você perde essa batalha O que era pra quem tava sabendo o tempo Mas calma Porque infelizmente Essa ideia nem foi pejorativa A rima seguinte que eu vou mandar Algumas pessoas podem até considerar Como repetitiva Você falou do Gary Só que tudo bem Sabe que na batalha agora Você vai ficar na revolta É porque eu imito o Gary Porque quando o Mel é bom Certeza que a Bíblia sempre volta Você fala de Mel é bom Só que infelizmente Agora mano eu sei ideia Infelizmente, né meu mano Você sabe que agora Você aqui não é com meia Porque tem o Zé e o Catatau Você vai perder a batalha Por isso você não ajuda É que eu sou um detetive E também sou um urso Por isso você perde Agora pro Pelúcia Se é urso sem curso Sabe que eu já vou rimando Agora sua ideia não repercutiu Falei até de tio Fio e de civil Não é Catatau Minhas pontes você não catatio Você vem rimando Só que sabe que eu já faço Você vem da catequese Só que agora não funciona Sua mente agora que não soluciona Por isso eu vou rimando Certamente agora O Breno já vem e funciona E é por isso você manda mal Olha como eu chego nesse instrumental Só pra te bater no meu mano Esse cara quer falar até de Catatau Só que eu nunca vi isso Na indústria vital E é por isso mano Que eu vou ter que explicar Só que isso daqui é Oriente Médio Não é Catatau O goleiro Hoje eu vou Catatau É nóis Que round meus amigos Breno nos atacou Jazz respondeu Mano do céu Velho Que round sinistro Mano Absurdo Absurdo mesmo Velho Isso é louco Pro Bônus Terceiro round na casa Tem spoiler Jazz Cara coroa É Escolhe aí Eu não sou bom com essas coisas Eu sempre trabalho com o azar do oponente Tem que comer sorte Vamos lá Caramba Deu para Sorte Demorou Quem começa é Breno Eu 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 Isso Vamos saber quem será agora O primeiro finalista da noite Breno Começa Eu quero ver Eu quero ver Aham Yeah Yeah Demorou 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 Vamos lá então Certo Mano É cara e coroa, mas o Brenos veio pra fazer um impasse Rimar que é bom queria que isso já acabasse Eu vim pra ser futebolista com a sua mão de alface Cara, eu coroa sou moeda, pra você não falar que eu tenho duas faces Vamos chegar assim nessa função, cara e coroa Você é cara e coroa pra te matar oxidação Olha como é que eu faço nesse improvisado E olha que o jazz aqui não tá enferrujado Não tá enferrujado, o rima é tipo caramuja Porque o Brenos é véion, mas alumínio não enferruje Estilão, murica, sujão, a nem que tepaco E o estilão é um skateite, sabe, cê não vai peitar Vamos chegar assim, por isso você não ajuda Cê é murica, você é mic, então vira puro suco de fruta Olha como é que eu faço, eu desembucho Vai pro filme do poço, não é caramuja, você é caramuja Tudo bem, mas aqui cê adota, vira o Alexandre Porque cê vai virar o puro suco de frota E mano, cê sabe que eu já faço verso, cê é opaco, não é fraca Porque rimando agora cê tá fraco Vamos chegar bem assim nessa ideologia Eu sou Alexandre, não, eu sou a Alexandria Da morte eu não te livro, por isso que você perde É porque pra ganhar de mim vai ter que ler muito livro rap Vai ter que ler muito livro rap E mano, sabe que agora cê é um pivete Eu leio muito livro, sabe que esse é o momento Eu leio muitos livros pra que os menores não se livrem de livrar o conhecimento Vamos chegar bem assim sem caô Eu sou pivete, eu sou futsal, hoje eu sou pivô Eu sou tipo um atacante, por isso você não incendeio Eu sou o atacante que te manda pra escanteio Nossa, é um futsal, nossa mano, caralho Caralho, a última eu matava Caraca Mano, se isso daqui fosse na BDA de segunda-feira Eu acho que todos os MCs iam ficar famoso, velho Hoje, tá ligado? Tem que ter, né? Um dia vai acontecer Se acontecer na batalha do Mortal pra trás Ao vivo lá, mano Cê é louco Esses moleques tudo devia ficar famoso hoje, né, mano? Por causa dessas rimas, velho De verdade Se Deus fosse bom assim Eu falei Eu falei Se Deus fosse bom Se o Deus da internet, né? Tipo assim, se o Deus da internet fosse tão bom assim Tipo de abençoar Tipo uma pessoa que se destaca assim, né, velho? Nossa, pode pôr, né, mano? Poderia existir o, tipo assim Eu sei que Deus, mano Tô brincando, tá, gente? Mas tipo assim, um Deus da internet Tipo, ó Não, sim, sim É uma analogia Mas eu e o Mano Jazz Temos caminhada na rua, né, Jazz? Batalha da Torre Cê tem nas comp Eu também tenho nas estudantes, entendeu? Tem outras batalhas também Ô, fala aí o Instagram de vocês aí, mano Pra galera do Insta Que tá assistindo nossa live E seguir vocês aí Mano, o meu é Brenos Underline Mano Tá empatado, velho Tá empatado a votação, velho Tá empatado, caralho Um voto de diferença Voto do Mr. Satan Dois votos de diferença Brenos Primeiro finalista Por dois votos de diferença Tamo junto, irmão Pra quem tava perguntando, mano É Jazz MC71 Se puder dar uma força aí, tá ligado Se quiser seguir, tamo junto Valeu aí, Brenos Boa, irmão Tá ligado, te amo, cachorro Ô, Jazz Que rimas absurdas Cê soltou aí hoje, guerreiro De verdade, mano Produção Tchau 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 Tchau, tchau.